Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala é o Silvinho do canal Silveira CX. Sejam todos bem-vindos. Obrigado a você que já é inscrito no nosso canal. E lembrando que você que ainda não é inscrito, já aproveita aí para se inscrever abaixo e também para ativar o sino de notificações. Bom pessoal, como vocês já viram aí, aqui no fundo, colorido, nosso cenário, eu fiz um vídeo anteriormente a respeito de alguns materiais que eu comprei para o canal. Eu fiz um unboxing aí de dois tripés e também de alguns LEDs que eu comprei aí para a gente fazer alguns experimentos aqui no fundo do nosso cenário, tá bom? E quem não conferiu esse vídeo, eu vou deixar aqui o card para você conferir aí o que foi que a gente comprou. E agora eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse fundo colorido aí com menos de R$2,00. É isso mesmo pessoal. Então, esse material você pode estar encontrando aí na sua cidade, nas papelarias e com certeza aí você vai estar com um fundo muito top aí para fazer suas produções, tá bom? Então, bora para o vídeo. Beleza galera, já aqui com os nossos materiais, né? Vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar para fazer aí nossa mega iluminação de fundo colorido, né? Bem esperada e bem aguardada, beleza? Então, como eu falei anteriormente, é esse papel aqui galera, é o papel celofane, é super conhecido aí pela galera, né? Nas papelarias aí da sua cidade com certeza você deve estar encontrando, tá bom? E como eu falei no vídeo, né? Eu paguei menos de R$2,00 no papel desse daqui, ó. Aqui na minha cidade custou em média R$1,80, né? Isso mesmo pessoal, R$1,80 uma folha dessa daqui, bem grande, viu? E eu comprei uma azul e uma rosa, né? Que eu não encontrei a vermelha, mas vocês podem estar usando aí a cor que você achar melhor, né? O verde, o amarelo, o laranja, enfim. E você vai precisar também de uma fita, né? No meu caso aqui eu estou com uma fita crepe, mas pode ser com qualquer outra fita aí que você tiver na sua casa, tá bom? Vamos precisar também de uma tesoura, né? Para fazer aqui os cortes do nosso papel. Aí galera, eu vou estar utilizando aqui esse refletor que eu comprei. Inclusive eu vou deixar aqui no card one box, né? Aí do vídeo que eu comprei, né? Achei bem portátilzinho, ó. Bem compacto. E ele vai dar legal aqui para o nosso fundo aqui, né? Do cenário, tá bom? E a outra, pessoal. Vê-se essa daqui, ó. Esse modelo aqui, né? É bem slim também, ó. É aquele refletor de teto, né? Ou melhor, aquela luminária de teto. E aí eu já adaptei aqui o suporte do meu tripé. Fiz aqui o improviso aqui. E vou estar colocando aqui, né? O papel celofane na frente dessa luminária. E vamos ver aí o resultado final, tá bom? Beleza, pessoal. Vou estar abrindo aqui para vocês. Eu tenho uma ideia do tamanho aqui, né? Dessa folha, né? Vou abrir aqui com cuidado aqui com uma tesoura para cortar a folha, né? Beleza, galera. Aqui, ó. Vocês podem ver, né? Que está em duas dobras ainda. Aí você vai dobrar ela aqui no meio. E aí depois você vai dar outra dobra aqui, ó. É para deixar bem forte mesmo aí a coloração dela, né? Quanto mais dobrado, pessoal, vai ficar mais forte aí o azul, tá bom? Aí eu vou pegar aqui minha luminária. Aí eu vou colocar aqui, ó. E aí eu vou dar aqui uma dobra por trás, né? Aí eu vou passar aqui a outra por cima. E aí, pessoal, eu vou tirar aqui um pedaço da minha fita. Da minha fita crepe. Eu vou colocar aqui por trás só para prender mesmo, viu, gente? Super fácil aí, galera. Super rápido. Vou botar aqui mais um pedaço abaixo. Aí, pessoal, vai ficar mais ou menos assim, ó. Você vai envolver o papel em volta aqui da tela, né? Dessa tela da frente. Beleza? Então já está pronto aqui o nosso azul. Vamos separar aqui para o canto. E aí, pessoal, o rosa, né? Eu não vou cortar porque eu já tenho aqui outra, né? Vou deixar aqui separado. Deixa que aqui está um pouquinho amassado, mas vai dar certo, né? Então aqui... Vou estar dobrando ele aqui ao meio, ó. Certinho. Aí, galera, eu vou estar pegando aqui a minha outra luminária, né? Como eu mostrei anteriormente. Que é aquela slim, ó. E aí, eu vou virar aqui. Pega aqui novamente um pedacinho de fita. Aí, eu vou dobrar aqui, ó. Essa lateral, né? Vou unir com essa. Aqui abaixo, pessoal, o mesmo sistema, né? Aqui. Outra pontinha aqui, ó. Você vai estar prendendo, beleza? Então, pessoal, ficou assim o acabamento final. Super prático e rápido. E, galera, lembrando que se você não tiver nenhum refletor, nenhum luminária, você pode estar utilizando uma lâmpada de LED, né? Aí, do seu quarto, né? Ou da sua mãe, enfim. Ou então, você pode estar comprando. Aqui na minha cidade, ela custou R$ 5,00, né? Essa lá, por exemplo, aqui, ó. Só que eu já tinha aqui separado, entendeu? Mas você pode estar pegando a emprestada da sua mãe, né? Do quarto, do seu irmão. Que dá super certo, viu? E você vai envolver, né? Aqui o seu papel celofano. Ok, galera? Aí você pode estar utilizando esse tipo de lâmpada aqui, ó. De LED, tá bom? Se você não tiver nenhum dessas iluminárias, né? O refletor, você pode estar comprando aí na sua cidade, né? Na casa de construções. Que custa super barato, viu, gente? Paguei apenas R$ 5,00 aqui, né? Nessa lâmpada. Ou a lâmpada luz fria, né? De LED, e aí você pode estar fazendo o mesmo procedimento com ela, tá bom? Então aqui com o papel celofano, aqui, ó. O azul. Você vai colocar a lâmpada, né? Que virada. E aí você vai envolver, né? Todo o papel nela aqui. Aí, pessoal, você vai precisar só de um bocal, né? Pra estar rosquendo aqui na sua lâmpada. E de uma parte de plugue macho aí, né? Pra estar conectando na tomada, tá bom? Muito fácil aí, vocês podem estar vendo depois como fazer essa extensão, tá bom? Super prática. E aí vai ter o mesmo efeito, galera, com essa lâmpada, viu? Beleza, pessoal. Então agora a gente vai pra parte da montagem. Já já eu volto aqui mostrando pra vocês. Como ficou aí, né? O nosso projeto. Bom, pessoal. Agora eu vou estar só diminuindo aqui o nosso tripé. Um pouquinho aqui o pé pra ele ficar aqui numa direção ideal, né? Pro fundo do cenário. O ideal é que fique no meio do cenário, né, gente? Atrás do encosto da cadeira. É. Tá beleza aqui, viu, gente? É que vocês podem regular a cabeça aqui, ó. Pra cima, pra baixo, né? De cima, pra baixo, beleza? Agora eu vou pegar aqui o outro tripé e fazer o mesmo procedimento. Ok, pessoal. Aqui, ó. Vocês podem ver, né? Tá na altura também. Uma altura mais ou menos aqui ideal. E vocês podem regular, né? Pra baixo, pra cima, gente. Mesmo esquema. Beleza? Agora eu vou finalizar aqui mostrando pra vocês. Já montado, né? E aceso, tá bom? Já, já eu volto. Beleza, pessoal? Aqui nosso setup já está pronto, né? Vocês podem ver aqui. O foco azul. E o foco aqui é rosa, né? Aqui da nossa refletor rosa. E aqui o nosso refletor azul, né? E aí deu esse foco aqui legal aqui, gente, viu? Lembrando, pessoal, que vocês podem estar mudando de cor, né? Vocês podem colocar aí uma cor laranja, vermelho, amarelo, viu? A cor que vocês acharem melhor. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Como prometido, fizemos aí mudando o fundo do cenário, gastando pouquíssimo aí. O intuito do canal, pessoal, é esse, né? Fazer um tutorial aí de qualidade, gastando pouquíssimo aí, tá bom? E tendo um fundo de qualidade, né? Bem nítido. E com certeza com esse vídeo você vai ganhar mais audiência para o seu canal, tá bom? Então, já aproveita para se inscrever aí abaixo, né? Ativar o sino de notificações e deixar aquele like aí pra fortalecer, beleza? Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.